BITMASKS Eu não ganhei no esconde-esconde e vocês querem me matar! Jamais! Vamos! Consegui! Você caiu no Nembo! Pronto, voltei! Não, não era para ter voltado! Agora quem que se esconde? Eu e a Corujita! Gente! Que coisa estranha! Vocês não estão notando nada de diferente? Eu estou notando que está com você! Não, não está comigo não! Mas ele esconde-esconde ou pega-pega? Esconde-esconde, porque você vai ter que contar agora! Não, não vale! Vai, pode contar! Um, dois, três! Vai ter que fazer uma coisa, menino gato! O que era, gatinho? Era para te contar, mas você vai ter que deixar eu ganhar! O que é o criminoso aqui! Tá bom, tá bom! Eu vou deixar você ganhar! Obrigado! Pode ir! Vai! Eu vou achar todo mundo! Vai! Vou achar onde será que está aqueles meninos sapecas! Não me acha! Vai, louco! Essa é a hora que tu aparece para ela! Peraí, peraí, gatinho! Ó, se tu tentar me enganar... Deixa eu ver! Eu vou arrancar os teus cabelos fora! Aparece para ela, por favor! Cadê? Ai, ela está ali! Ai, que justo! Olha o que eu não estou vendo! Meu Deus! Aonde será que eles estão? Ei, ei, ei! Olha para cima! Um, dois, três! Lagartixo! Eu já me bati aqui! Você me achou! Ai, que droga! Ah, você nem estava escondido! Estava sim! O lagartixo ganhou! É! Eu não sei não! Esse negócio está me gerando estranho! Não! Não, não! O lagartixo ganhou! Ah, sei! Um, dois, três! Agora me conta, lagartixo! Ai... Conta o quê? O quê? Um segredo! Um segredo! De quem? Tá bom, vou falar! Um segredo muito segredado para você! Ih, não vai ouvir, Corujita! Ó, vou falar para você! Eu quero saber! A Colujita solta um segredo! Ah! Eu não ouvi! Você falou baixo! Eu estou com cera no meu ouvido! Ai, que nojo! Eu falei que a Colujita solta gás e super... Oh, meu gente! E fedolento! Você é uma verdinha! Você solta pum verde! Não! Quem é verde é o lagartixo! Mas quem solta pum verde é você! Não, não, não! Eu não sou não! Por que tu assimilou a cor verde com caatinga? Olha só! Me respeita, tá? Eu sou lagartixo! Sou cheiroso! Não, não me solta! Ei, eu tenho que falar uma coisa! Eu estou achando muito estranho esse lugar aqui! Ele tem uns buracão! Parece que aqui era um rio! Não, é verdade! Mas... Era um rio mesmo! Eu lembro! Não era não! Lembro! Tu lembra? Vem! Devolve a minha madeira! Você solta pum verde! Não! É a minha madeira! Eu comprei! O dente! Compo aonde? No mercado livre? Foi! Foi! Foi no mercado livre! Foi no mercado preso! Não era livre, não! Ai! Ai! Ai meu Deus do céu! Calamba! Lembrei de uma coisa! O quê? Eu tinha assistido na televisão! Ai meu Deus! Eu preciso de consolo! Tem que ter assistido, louco! Fala direito! O desenho! Ai! Ai! Eu não tô bem gente! Sério! Eu acho que eu tô passando mal! O que que tá? Eu tava vendo um negócio seríssimo no joinal hoje! O quê? As cidades precisam se preparar porque vai vir um tsunami gigante! Tsunami? Tsunami? Aonde? Aqui não! Aqui é super checo! Menino gato! Aqui nem chove! Como que vai vir um tsunami? É! Olha lá! Nem tem nuvem direito no céu! Não! Vocês não estudaram em geografia! É! Não! Eu estudei sabe o quê? Ah! Pode falar! Educação massinha! É! Educação massinha! É! Ai! Me escuta seus cabeções! Fala! O quê? Existe a famosa ressaca onde a água vai embora e depois volta com toda a força! A água bebeu todas a noite passada e agora tá de ressaca! Não! Não é essa ressaca! É o quê? É uma maior ainda! Vixe! Então encheu a cara mesmo! Me encheu demais! É o dono do bar! Não! É! Com bebida alcoólica! Tá bom! Arruma essa ponte aí porque a gente vai ter que subir! Tá! Vamos arrumar direitinho pra gente subir ali! Ai! Ai! Ai gente! Escuta! Olha gatinho! Oi! Mas o quê que acontece quando ela chegar? Ah! Meu amor! Você não queira saber o que acontece! Ela destrói tudo! Destrói tudo? Menino gato! Destrói tudo! Destrói nada! Eu tenho uma madeira e eu posso usar ela de... Se ela vir como um barco! É verdade! A gente bate nela! Com uma madeira! Não! Não tem como! Vocês querem morrer? Não! Não! A gente é super forte! A gente é invencível! Olha! Eu vou dizendo! É! Eu tô dando fora daqui meu irmão! Abre! Ai! Volta aqui! Ele tá fugindo mesmo! Ele tá fugindo! Não pode fugir! A gente tem que ir com ele! Papai do céu não pode me buscar agora não! Eu sou muito jovem pra isso hoje! Nem vivi nada! O quê? A gente tem a mesma idade! Volta aqui! Então vem comigo! Eu posso morrer! Tchau! Vem menino gato! Não! 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 Cuidado! Pega no meu pé! Eu não consigo! Pera aí! Agora eu consigo! Pera! 1, 2, 3 e... Uou! Peguei! Eu sou espetacular! Eu sou sensacional! Vai! Vai! Aí! Esse é meu amorzinho! Cadê? Ah! Você não conseguiu! Que fofinhos! Imagina só! Se vocês morressem juntos! Não! A gente não pode morrer! Espera a gente! Pega no meu pé! Pera aí! Pera aí! Não consegui! Ah! Já cheguei aqui no lugar! Eu acho que... Eu vou ter que subir de novo! Pera aí! Fica olhando pra onde ele vai! Porque a gente tem que seguir ele! Tá bom! Olha gente! Ali tem uma caverna pra gente se proteger! De toda chuva! Caverna! A gente vai numa caverna! Tem morcego! Credo! Tem o Batman! Ah! Que legal! Eu sempre quis conhecer o Batman! Será que o Robin ainda vive lá? Não, Robin! Cadê? Ele tá lá em cima! a gente vai voar! Oh! É ali que a gente tem que ir pessoal! É ali! Oh! Vem! 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 Consigo, eu já subo, mas eu quero ver essa tal dessa caverna, fiquei agora interessado. Eu também, quero só ver se o Batman mora lá. Só que antes eu quero comemorar o nosso ritmo do carnaval, gente, vamos dançar juntos. Vamos, carnaval. Espero que eu tô tendo probleminha. Ih, menino gato. Conseguiu? Eu acho que eu não sou tão gato assim, não. Ah, eu vou te ajudar. Quer que eu te ajude? Não, mais uma vez eu vou... O lagartixo vai te ajudar. É, eu vou te dar uma ajuda, vem, menino. Ai, calamba. Ai, como tu é pesado, parece um saco de batata. Ai, nossa, você tá me tratando como um bicho. Ai, mas tu é, menino gato hoje. Mas é porque você é gato. Ah, você me segurou. Tá muito difícil aí. Tá tendo um pobre mão. É porque a gente é dois desastrados. Pronto, agora tu pode ir, vai. Aí, aí. Qualquer coisa eu te pego, velho. Ah, mas eu sou muito burro. Faz força, vem. Sorte que eu tenho em vocês, meus amigos. É a sorte mesmo, menino, não olha. É verdade, senão você é burro e ir sozinho. Aí. Você ia virar sabe o quê? Pelo velho. Aê. Aê, menino doido. Eu quero ver a caverna. Quero ver a caverna. Antes tem a nossa dança. Olha, vem cá, aqui é o palco. Três, dois, um e... Ai, pera, deixa eu subir. Já. Uhul. É carnaval. Um dia, menino, de novo. Deixa eu voltar. Onde vocês vão passar o carnaval. Pronto. Chega de dança. Agora vamos pra caverna. Eita. O que? Já foi. Ó. Cadê a caverna, menino lagartijo? Cadê o menino gato? Ah, tô aqui. Ó, ela tá ali, ó, pessoal. Ai. Vem. Meu Deus, quase que eu caí. Tem que tomar muito cuidado, olha. Ali embaixo. Vem, vem, vem. Tem que ir se segurando assim, ó. Pelos pouquinhos. Vem, pode descer, galera. Esperem por mim. Aonde que é? Ó, coluzita. Aí mesmo. Olha pra trás. Pelo penhasco. Ah, tem. Olha, eu tô pendurado. Não é aí, não. É pra trás. É aí, aí. Olha aqui. Eu tô pendurado. Olha pra mim. Oi. Eu tô vendo. A caverna é ali embaixo. O que você tá fazendo aí? Pronto. Cheguei na caverna, gente. Ele chegou na caverna? Deixa eu ir lá. Eu vi. Eu vi um passando direto. Eu vi a caverna. Você viu? Meus amigos. Mas ele tem que se proteger logo contra o tsunami se ele aparece. Vocês precisam vir aqui. O lagartista falou que tem ressaca. É verdade. Pra não morrer. Pra você se ver. Hakuna Matata. Ah, eu caí. Eu sou muito burro. Você é burrinho. Vem, Colosita. Eu te seguro. Vou pegar e vou pular. Yeah. Cheguei na caverna. Mas o nosso amigão vai morrer. Eu não quero que ele morra. Ah, não pode pular sim. Você tem que descer devagar. É, eu acho que ele é muito apestado, né? É, ele tem que ser paciente. Poxa, ele está indo. Aí sou eu. Vem, menino gato. Estamos na torcida. Torcida pra ele. Menino gato. Menino gato. E aí, caiu. Caiu igual um cocô de gigante. Eu acho bom a gente tirar uma sonequinha. Até ele conseguir. Vamos dormir. Não, vocês estão me zoando. Vou dormir. Não, não. PJ Mestre, pela vitória comemoramos. Porque durante a noite, o dia é só. Vamos. Tchau. Tchau.